E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre GitHub. O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do GitHub que vocês já devem estar vendo até o meu aí atrás. Como muitos de vocês já devem conhecer, agora a gente tem essa possibilidade de criar essa descrição, esse perfil mais detalhado dentro do GitHub, usando um arquivo de readme. E eu queria trazer para vocês um ponto bem bacana, que é a possibilidade de você que escreve blogs, que você que grava vídeos no YouTube, que ajuda a galera no Stack Overflow, de trazer essas contribuições para o seu perfil no GitHub de uma maneira simples e automatizada. Porque você tem que ficar vindo aqui sempre atualizar isso manualmente, dar um certo trabalhinho. E eu queria colocar isso também de forma automática e eu achei essa opção e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar, já desce aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito. Clica no joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos trazer cada vez mais pessoas para conhecer os conteúdos aqui do canal, beleza? Bom, como eu falei com vocês, nós temos aqui o readme e vocês devem estar vendo essa sessão aqui, se eu apontei certo, que é a parte onde estão os vídeos recentes aqui do meu canal, né? Então aqui eu tenho todo um descritivo do meu perfil, que eu fiz aqui já previamente, que eu uso há algum tempo e temos agora essa sessão aqui, vídeos recentes. Essa sessão ela faz o quê? Ela se atualiza automaticamente usando o GitHub Actions, tá? Então eu tenho uma action aqui no meu profile, né? Ele vai automaticamente olhar o meu canal do YouTube, ver se tem novos vídeos e aí ele atualiza isso aqui para mim de maneira automática. Vamos ver isso aqui, como é que isso aqui funciona, né? Então vamos lá para o meu repositório onde está o readme, tá? Então eu tenho aqui, ó, tem uma pasta de workflow, vocês podem ver, e eu tenho o readme.md. Eu vou editar o arquivo do readme para vocês verem isso aqui funcionando. Então eu tenho aqui todo o meu descritivo, tenho essa sessão aqui, ó, vídeos recentes. Estão vendo? Ele contém aqui essa descrição e o URL dos meus vídeos. Eu vou tirar elas daqui, vou deletar para que o nosso exemplo possa ser prático e vocês possam ver isso aqui acontecendo. Ah, o que eu preciso de importante aqui e eu já explico o porquê. Eu preciso destas tags aqui, ó, de start e end e eu coloquei esse identificador de YouTube para que eu possa identificar aqui que vai ser um bloco do YouTube e se eu quiser colocar, por exemplo, escrever, começar a escrever no Medium e quiser trazer os posts do Medium para cá também, então eu precisaria ter uma identificação para separar. Mas isso aqui eu já explico melhor para vocês daqui a pouco. Então a gente precisa ter essa tag de start e de end para a nossa action saber onde ela vai escrever este conteúdo, onde ela vai colocar esses vídeos para a gente. Então eu vou deixá-las ali, vou fechar, vou fazer o commit das changes aqui. E estão vendo? Agora não tem mais vídeos recentes, a sessão está vazia. O que a gente tem aqui agora? Vamos voltar aqui para o repositório, né, para o root. Temos aqui um GitHub Workflow. É um workflow de exemplo mesmo que eu criei, ele simplesinho, só para fazer o que a gente quer. O que tem nesse workflow? Ele tem as triggers aqui, né, o workflow dispatch que eu sempre coloco para poder rodar manualmente e tem aqui um schedule, né, baseado em Chrome para rodar isso aqui de hora em hora. Quando você usa actions para projetos públicos é de graça, então não pega nada eu colocar isso aqui para ficar rodando de hora em hora, isso aqui do lado de hora em hora porque eu estou no repositório público e eu não vou ter custo para isso. Para um repositório privado você deveria analisar, tá? Porque daí você começa a ter custo e ver se compensa você rodar isso de hora em hora, ok? Bom, o que mais a gente tem aqui? Eu tenho um job aqui de update readme blog, eu posso dar o nome que eu quiser, lembrando. Ele vai rodar no meu Ubuntu e eu tenho aqui dois passos. O primeiro passo é o passo de checkout, já que ele precisa baixar o repositório para poder fazer todo o processo. E o segundo é essa action aqui do... Ah, eu não sei falar o nome dele, desculpa. Mas tem essa task aqui do blog post workflow, tá? E aqui, lembra aquela tag que eu coloquei lá no meu readme? O identificador? Eu coloco ela aqui também, então eu falo para a action, ó, é do YouTube, tá? Então ele vai conseguir fazer essa identificação, esse chaveamento. E aqui eu passo a URL do meu feed, que no meu caso é a URL lá do meu canal, né? Tá vendo? Daqui a pouco a gente põe isso aqui para rodar. Vamos dar uma olhadinha na action, né? Vindo aqui para a marketplace, nós encontramos a action dele, que é o blog post workflow, tá? E aqui é onde ele explica basicamente isso que eu falei para vocês. E aqui, ó, tem as origens que ele suporta hoje. Quais são os tipos de feed que ele utiliza, que ele suporta hoje, para que você possa consumir isso dentro do seu readme. Então, Dev2, WordPress, Medium, Stack Overflow, Stack Exchange, Ghost, Drupal, YouTube List, Playlist, YouTube Channel. Então, você tem uma possibilidade aqui muito grande de poder consumir isso e trazer para dentro do seu readme, né? Dentro do seu perfil do GitHub. Vemos aqui como ela funciona. Temos aqui a nossa action, né, configurada, para poder pegar os vídeos aqui lá do canal. Então, agora eu vou aqui em actions, ó, latest blog, estão vendo? Ela roda de hora em hora aqui. E agora, se eu vier aqui e rodar esse workflow, ele muito provavelmente vai atualizar para a gente lá os vídeos do canal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui se ele vai rodar agora. E aqui, ó, ele rodou para a gente a nossa action, foi lá no nosso canal do YouTube e pegou os arquivos. Então, agora, se eu vier aqui no meu profile, já temos aqui novamente atualizado os vídeos recentes aqui do canal. Então, ele já atualiza isso aqui para a gente e já mantém tudo atualizadinho. Então, se você escreve no Medium, se você tem seu canal no YouTube, escreve no Dev2, no seu blog pessoal e quer trazer isso para dentro do seu perfil do GitHub, que é uma boa, é bem bacana para a gente poder aí mapear as nossas coisas, compartilhar com a comunidade as nossas atividades, nossas demandas, isso aqui é uma boa e tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito vocês. Então, deem uma olhadinha nessa action aqui, contribuam com ela para melhorar caso o seu source, por exemplo, que você queira trazer aí ainda não tenha. Isso aqui tenho certeza que é de agrado de muita gente. Eu particularmente gostei, eu estava procurando algo assim e achei essa opção aqui bem bacana. Se vocês conhecerem alguma outra opção similar, deixa aqui nos comentários também para a gente ver, comparar, ver o que tem de diferente. Traz aí para a gente, para a gente poder conversar um pouquinho e melhorar cada vez mais o nosso profile do GitHub também, tá? Ah, não esqueçam de me seguir aqui no GitHub, o link está na descrição desse vídeo também. Isso aqui ajuda muito, é bem bacana, eu estou com 143 nesse momento, tenho certeza que vocês podem ajudar a gente a chegar a cada vez números cada vez maiores, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos, próximos lives, aquele abraço.